Deus, eu já te vi Na sarça ardente Deus, também te vi No vento Deus, eu já te vi Na coluna de fogo Deus, também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver tua glória O teu povo até brincou E pisei ru de ouro até fizeram Mas eu não saio daqui Sem ver tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Filho Filho, tu se posiciona Na fenda daquela rocha Que já já eu vou passar E tu me vê de costas A minha face A minha face você não vai ver Se ver você tem que morrer A minha glória vai resplandecer Na tua face Recebe a minha glória 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 Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No circo de oração eu derramo glória Por meus sobrinhos eu derramo glória A minha casa está cheia de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez o lugar ir A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez o leão fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão tremer A minha glória faz o mundo reviver A minha glória faz o inferno abalar Que esse aqui foi para me apresentar Com glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passar Essa enfermidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar Ela vai te tocar Recebe a minha glória Recebe a minha graça que desceu A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez o mar se abrir A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez o leão fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora Recebe a minha glória A minha glória te abraça agora Obrigado.